E aí galera, beleza? Eu sou o CEMOG e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Neville Inser. Hoje eu vou estar ensinando como upar, como fazer upgrade na montaria. Tem gente que até hoje não sabe como é que faz, é bem simples, bem fácil mesmo. Vocês precisam de ter monte upgrade toque ou tarmalloon e threadbar para poder fazer a troca. Que é isso aqui, o monte upgrade toque e o tarmalloon e threadbar. Para você estar fazendo a troca pelo monte upgrade toque para poder estar upando a sua montaria. O meu foco aqui é estar o upando, é o Ciri. Porque ele tem um dano lá de Tunnel Visio, que dá um dano violento em boss. E eu estou montando a bridge de boss, então eu quero upar. Eu vou gastar agora para upar ele para lendário, ele está épico. E vai ser upado para lendário agora, vou upar ele, vai ficar bem apelão. E depois que eu upar ele para lendário, eu já upei. E agora eu vou correr atrás de mais um monte upgrade toque, para poder upar ele para mítico. E aí eu já volto com o restante do vídeo, assim que eu conseguir. Eu tenho um tarmalloon e threadbar aqui, vou fazer a troca e vou correr atrás do restante aqui. Assim que eu conseguir, eu volto aqui para poder dar mostrando a vocês, ele transformado em mítico. Eu quero isso aqui, Tunnel Visio, eu quero esse dano aí no boss, mas eu quero no mítico, para poder dar um dano violento no boss. Vamos lá. Pronto, voltei, voltei com o restante do monte upgrade toque, na verdade eu voltei com 200, que é a quantia exata. Meu Ciri está aqui, vou transformar ele em mítico agora. Vamos lá, tocou lá em cima, upgrade, 200, e aí, voilá. Pronto, agora ele está mítico. Agora sim, o meu Tunnel Visio vai dar muito dano em boss. Então é isso aí pessoal, até nosso próximo vídeo. E se você quiser mais vídeos sobre level intern, se inscreva no meu canal. E clique no sininho, para poder ficar sabendo quando os vídeos estiverem chegando, vídeos novos estiverem chegando. Então é isso aí galera, fui, até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho